De lá do fundo do navio negreiro Desembarcaram tantos Tantos e sudaneses Grandes e pequenos chefes O mar inteiro entre a vida e o cativeiro Do meio da mata, do mundo do medo Sem sentença nem relato Do meio da mata, do mundo do mundo do mundo Sem sentença nem relato Do meio da mata, do mundo do mundo do mundo Música Música